Pessoal, bom dia. Ontem eu postei no grupo aí sobre que eu tinha fabricado esse sargento aqui caseiro, famoso Pip Camp, não sei se é assim mesmo que fala. É o seguinte, o pessoal pediu medidas e como que foi feito e tal, eu não gravei nada fazendo isso, eu não gravei nada sobre a fabricação, mas é, eu posso no momento fazer, passar as medidas, o que que foi usado e mais ou menos explicar como que foi feito o processo todo aí. Muito simples, quem tiver uma manhozinha com solda consegue fazer, eu tenho até uns outros grampos caseiros ali com tubulação de meia polegada, mas só que eles envergam a hora que você põe pressão. Então eu decidi fazer um grampo barra pesada, para aguentar pressão com força, porque como vocês podem ver eu trabalho com madeira grossa, as vezes eu preciso de prensar uns tampos de mesa pesado e os outros grampos não estavam dando conta do recado. Então eu resolvi fabricar, eu fabriquei três, mas eu estou com um na mão aqui para explicar para vocês mais ou menos como que foi feito. Então vamos lá, anotei aqui algumas coisas, porque eu sou muito ruim de medidas, polegadas, essas coisas. Vamos lá então, eu usei cantoneira, vocês podem reparar aqui, que isso aqui é uma cantoneira, ela foi soldada a um tubo, então vou começar com vocês pela cantoneira. Eu usei cantoneira de 50 milímetros, ou seja, 2 polegadas, na chapa, na chapa também de 50 milímetros, vou até estar pegando um paquinho para vocês verem sobre a espessura da chapa. A espessura dessa cantoneira está dando aqui 5 milímetros, a chapa bem grossa. Assim como o restante do material, tanto a tubulação interna, que é esse preto aqui, quanto esse tubo externo aqui, o tubo deslizante, que vai deslizar aqui. Também tudo parede de 5 milímetros, coisa para aguentar pau mesmo, coisa resistente. Certo? Então vamos lá, no restante das medidas. Eu fiz três, eles são de tamanhos variados, começa com esse aqui de 1,12 de tamanho até 1,35, os outros dois. Eu fiz eles de tamanhos variados, eu já comprei os tubos dessa forma, então eu não cortei. Quanto maior o sargento, melhor. Então eu aproveitei o tamanho e fiz eles já do tamanho que eles vieram para mim. Então esse tubo aqui é um tubo de 32, o tubo preto aqui, um tubo de 32, com a parede de 5 milímetros, como eu expliquei para vocês. O tubo externo, que é esse tubo deslizante aqui, que vai deslizar por fora, também parede de 5 milímetros e esse é 42 milímetros. Eu estou falando para vocês em milímetros porque eu não tenho muita manha em polegada não. Aí quem tiver essas manhas e quiser traduzir para polegada, sem problema nenhum. Tendo em vista que pode ser feito com outras bitolas de tubo também, mas como eu preciso de um negócio resistente, que não fica envergando a grosso modo, então eu optei por essa por essa grossura de tubo e por essa grossura de parede, certo? Então, tubo interno 32 milímetros, que é esse preto. Tubo externo, que é as peças móveis, que tem um que iria correr dentro do outro, é 42 milímetros, ok? Cantoneira 5 polegadas por 5 milímetros de espessura. Soldada no tubo, vocês podem ver aqui, ela foi soldada para criar o batente. Eu soldei essa base aqui também para quando você for utilizar o sargento, para ele ficar na posição correta, quando você for pôr peça aqui em cima, ok? Então, aqui está explicado. Esses tubos aqui, eu vou passar os tamanhos deles agora também. Quem quiser fazer diferente, não tem problema. Também, 50 milímetros ou 5 centímetros, esses dois aqui. Esse aqui, eu usei 34 milímetros, 3 centímetros e meio. Bom, nessa parte aqui, que é a parte da barra rosqueada, essa barra rosqueada de 1 polegada, ok? 1 polegada. Aqui, porca de 1 polegada também. Como eu não encontrei a porca alongada aqui na minha região, devido ao Covid-19, tem muita coisa fechada ainda. Como eu não encontrei a porca alongada, eu mesmo soldei essa porca. Vocês não reparam a solda aqui, que ela não ficou boa nesse local, porque tem que soldar pontilhando e eu não sou muito bom na solda pontilhando. Então, eu emendei duas porcas e depois eu passei um macho na rosca para ficar bem livre. Você pode ver que ficou bem leve, tá vendo? Teve uma pessoa que me perguntou sobre a rosca quadrada. Eu queria fazer com a rosca quadrada, mas não encontrei. Devido a essas restrições, então eu fiz com a barra comum mesmo. Tá com o funcionamento perfeito. Aqui é utilizado, para soldar atrás dessa peça aqui, é utilizado uma caixinha de bicicleta, que você encontra aí nas lojinhas de bicicleta, uma caixinha de eixo traseiro de bicicleta. Dentro dessa caixinha, tem uma porca dessa aqui soldada na ponta dessa barra, certo? E você tem que trabalhar ela na esmeriladeira ou na policorte, não sei o que vocês vão ter aí. Você tem que trabalhar ela até que ela caiba dentro da caixinha. Assim, no meu caso ainda fiz ela um pouquinho pontiaguda, o acabamento, para ficar mais leve o deslizamento aqui. Para você poder tocar, ok? Essa barra rosqueada aqui, o tamanho total dela é 24 centímetros. Vou passar as medidas aí, mas cada um faz do jeito que acha melhor. E o manipulo aqui é 15 centímetros, certo? Uma pessoa do grupo me perguntou sobre o travamento dessa peça aqui. Eu fiz o mais simples possível, furo e uma trava, pronto. Eu fiz dois furos aqui, um furo final e um furo mediano, que é as larguras que eu mais utilizo. Caso eu tenha que utilizar outra medida, eu faço mais um furo aqui ou mais um furo aqui. E a gente pode trabalhar com a opção do calço também. Vamos supor que é a peça mais estreita. Você bota um calço, certo? Põe um calço aqui para até chegar onde você precisa. E claro que depois você tem que colocar sargento para manter a peça alinhada, certo? Então assim, ficou robusto, ficou forte. Eu vou até prensar uma peça aqui para vocês estarem vendo. Ficou muito bom. Para mim, não justifica pagar mais de 200 reais num sargento desse, que eu acho que é muito mais de 200 reais nessa bitola, sendo que a gente pode fabricar. O custo é baixíssimo. Se a pessoa souber soldar, até mesmo pagar uma pessoa para soldar, ainda sai muito mais em conta. Aqui eu vou estar mostrando mais ou menos como foi feita a solda, para o pessoal entender. Isso é um tubo cantoneiro apoiado em cima e soldado aqui, dos dois lados. E essa peça aqui, que é onde é fixada a rosca, é soldada no tubo principal, no tubo preto, ok? Então, é isso aí pessoal. Eu vou estar fazendo um teste aqui agora, para vocês verem que o bichinho tem força. Isso aqui é para aguentar coisa pesada mesmo, ok? Vou colher aqui. Travado, certo? Travou, alinhou. E aí, bora lá. Baixar ele para encostar aqui, para ficar o mais alinhado possível. E ele não inverte. Ok pessoal? Então era isso aí. Qualquer outra dúvida que vocês precisar, estamos à disposição aí. Valeu, obrigado. Tchau. 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 Tchau.